No vídeo de hoje eu trago aqui um sobrado bonito aí para você se inspirar na hora de construir, tá? Esse é o modelinho do Douglas, é um sobrado, um duplex, em um espaço de 5 por 15 aproximadamente, tá? Ele tem três dormitórios em cima, tem aqui uma área de lazer na frente aqui com churrasqueira. Tá lindo o modelo e vale a pena você conferir, tá? Tá, fica no vídeo, tá? Analisa o vídeo com cuidado aí, você que já tem o tom sonhado, o terreno, olha que maravilha. Já conseguiu comprar o terreno, agora quer construir um modelo bacana assim, tá? Mesmo terreno pequeno e você analisar direitinho, dá para você fazer algo interessante e incrível. Pega a visão do projetinho do Douglas, olha só. O Douglas contratou o meu serviço para fazer um 3D, ele mandou o rascunho da planta da casa dele, tá? Inclusive está na descrição do vídeo o meu contato de e-mail, caso você queira contratar o meu trabalho e fazer um 3D também, isso ajuda muito, tá? Quando você vai construir, sempre é bom você fazer um 3D, para você ter uma ideia ali se realmente é aquilo mesmo que você quer construir. E aqui o projeto do Douglas, gente, olha que bacana, olha que coisa fofa isso. Você precisa ver o vídeo renderizado, tá? Na descrição o link, tá? É um outro vídeo renderizado, super bacana, tá top, tá demais. Aqui em cima, um detalhe com telhado embutido, tá bom? Aqui na frente aqui, foi colocado um espaço de lazer ali com a churrasqueira, as cadeirinhas, aqui tem um pequeno todo, ó, protegendo ali a porta de vidro, mais a janela do quarto, que fica bacana ali, tá? Aqui, esse terreno do Douglas é um terreno de esquina, tá, gente? Tem essa ponta aqui arredondada aqui, ali a calçada. No finalzinho aqui do projeto foi colocado ali, ó, na parte de baixo lá tem um jardim de inverno lá, que tem uma porta da sala ali, bacana ali. Gente, tá muito top, tá demais. Mas eu vou abrir aqui, para a gente já ir vendo a parte de cima aqui, que eu tenho certeza que você quer olhar como ficou o projeto por dentro. Então, aqui, ó, esse detalhe todo branquinho seria o piso, tá, da parte do segundo piso ali. Então, aqui tem o vão da escada aqui, tá, eu queria que tá dando, deixa eu dar um zoom bem legal aqui, ó lá. E aí tem três quartos, tá, esse quarto ele tem janela para essa parte de lazer aqui, tá, esse primeiro quarto. O outro quarto já tem uma janela por dentro ali, ó, tá, tem a porta, tem uma janela aqui por dentro. Até porque essa parte é toda ventilada, tem janela aqui nessa lateral e tem porta grande na frente, tá. Então, tem uma janela ali. O quarto de casal, por sua vez, já ficou aqui no fundo, já é maior um pouco a janela para trás ali, para os fundos. E aqui tá o banheiro social único, tá, gente? Aqui, ó, na parte de cima ali. Projeto tá lindo, olha só. Aqui o vão da escada, então seria 5 metros de largura, ou seja, você tem praticamente aqui, eu não sei o tamanho que o Douglas vai deixar certinho, mas eu creio que seria 3 metros e algumas coisas, 3,20 mais ou menos aqui. E o restante ele separava aqui para fazer a escada e esse corredor aqui, seria 1,80, 2 metros aqui. E dá, tá, gente? Fica legal também, fica show de bola. Parece que fica pequeno, mas não fica não, tá. E aqui o quarto de casal, banheiro aqui em cima, como você viu, é um banheiro único, até porque tem outro banheiro embaixo. Banheirão social bacana aqui. Ali foi colocado uma churrasqueira, aqui um espaço aproveitando muito bem a frente ali, para ficar legal com esses detalhes de vidro ali, ó. Você pode fazer um outro trabalho também, tá, que aqui é só uma ideia aqui, tá. E embaixo aqui tem a ventilação, que é uma garagem, a gente tem até garagem no projeto, tá. Fechando ele mais uma vez aqui, ó, com detalhe por cima ali em cinza. Aqui é a lateral. Mas vamos embaixo, vamos ver lá embaixo, lá vem comigo, aproveita, vai dizendo nos comentários o que você está achando do projeto do Douglas, tá. E diz com a nota que você dá e diz também qual é a cidade, você está vendo o meu vídeo aí? Para a gente mandar aquele valeu demais, aquele coração, aquele beijão, aquele abraço lá nos comentários, tá. Aproveita e segue a gente aí no canal, beleza, tá precisando você lá, tá. Tem bastante lá, estamos batendo quase meio milhão, mas precisa de você ainda lá, ok. Aqui a garagem, gente, você vê que aqui, ó, tem um portão de garagem social aqui do lado. Esse portão é um portão, praticamente um portão basculante, tá. Onde abrir duas páginas, duas folhas ali. Aqui o espaço para veículo, tá, uma garagem mais espaço ainda. É uma super garagem. Ali você entrou ali, olha lá, você tem a porta, duas folhas, janela, a cozinha fica aqui com a bancadinha. Daqui a pouco eu vou entrar lá na parte de baixo rapidinho, para a gente ver por dentro do projeto. E aí a sala de vídeo, tá, bem pequena também, com a porta grande, com o jardim nos fundos. E a escada ali, ó, estilo madeirado. Gente, o link está na descrição. Esse vídeo renderizado está incrível, vale a pena você dar uma conferida, hein. Eu, se eu fosse você, corria lá. Aqui a escada, dois lances, que sobe e aqui tem outro banheiro, tá, gente, aqui, ó. Tá com a porta aqui, ok. Um banheiro menor um pouco, mas tem ali, ok. Ali a cozinha bem projetada aqui, ó, com bancada. Olha isso, ó. Tá muito fofo o projeto do Douglas. Parabéns aí, o Douglas, que tem o terreno aí, já tá, eu creio que já tá todo vapor lá, fazendo as estruturas lá, para poder construir. Mas vamos comigo, vem comigo a gente entrar lá embaixo, na parte, pelo menos naquela parte embaixo ali, para a gente conferir lá, como é que tá a parte da cozinha ali. Aqui, já chegando no projeto, olha só. Calçada, rampa aqui. Vamos entrar aqui dentro. Olha a garagem, super grande, gente, o espaço, ó. E aí eu tenho, ó, foi colocado ventilação também aqui, para não ficar abafado. Você pode colocar umas gradezinhas ali, que fica bonito também, tá. Aqui você entra, aporta duas folhas aqui, bancada, e cozinha nessa posição, tá. Aí foi colocado também uma mesa aqui, quatro cadeiras, para aproveitar o espaço. Ali tem a sala de vídeo, ó. Uau, gente, o que é isso? E depois vai ali conferir aquele jardim, que tá bacana lá também, tá. E ali é a cozinha, olha só. Cozinha aqui na frente, a bancada, a mesa, a escada em dois lances, gente. Olha só, você sobe, você vira ali, e aí você tem acesso lá em cima aos quartos. Projetinho bacana, no terreno de 5 metros por 15, creio que é isso, né. O espaço do Douglas, no terreno de esquina, ainda ajuda muito, né. Então, tá aí uma ideia legal. Aqui, ó, o jardim, aqui tem um banheiro, vamos entrar rapidinho aqui, olha só. Mesmo tamanho lá em cima, mesmo projeto, tá. O modelo do banheiro, tá, na parte de cima. Aqui você tem essa porta grande na sala, que você abre e você tem aqui um jardim bacana aqui nos fundos, ó. Ventilação total, sol, tá. Claridade na sala, ficou muito jóia. E você pode se inspirar nele, tá. Embora que você não venha fazer totalmente ele igual, mas muitas coisas aqui podem te ajudar, beleza. E aí uma bancadinha pra você sentar aqui, tomar aquele suco, tomar aquele chá, fazer aquele lanche. Show de bola, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá. Mais um vídeo aí no canal, pra poder você ativar a sua inspiração. Quem sabe você tá querendo construir, tá sem nenhuma ideia. Então, o canal tem diversos vídeos aí, tem muitos vídeos bacanas pra você se inspirar, beleza. Fica à vontade. Canal Casas Criativa, por aqui eu mesmo, Pedro Luiz, trazendo aqui mais uma vez a parte de cima. Olha que lindo isso. Tá muito jóia o projeto. Tá bacana mesmo, tá. E eu agradeço a você pelo carinho, por ter assistido o vídeo até aqui, tá. Volto no próximo vídeo, trazendo mais 3D bacana pra você aí se inspirar. Beijão na família, abração forte e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.